Oi gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui na Vortem, vou começar mostrando pra vocês alguns aspiradores o famoso robozinho, que a mulherada adora, né? Auxilia bastante aí no nosso dia a dia Vamos começar por esse aspiradorzinho aqui, ó, esse robô, R$239,99 Vou ler esse, pouquinho menor, R$169,99 R$219,00 Ó, os mais caros Tem esse aqui que já tem a base, ó, R$449,00 Esse aqui com a base também, ó Os mais caros, né? E aqui, ó, não tem mais Olha Olha esse Deve varrer, passar pano, faz tudo Ó, comandos por voz Meu Deus Olha aí, esses são os Esses tipos aqui, ó Olha os preços Vários tipos Todos são sem fio Esses da Bosch são excelentes Olha quanto Olha Mais ou menos nessa faixa, ó R$280,00 R$220,00 Tem até de R$59,00, né? Aqui, ó, tem os Esse de mão pra limpar o carro Ó, R$29,00, R$99,00 R$65,00, R$69,00 R$69,00, R$118,00 Gente, olha esse aqui Uma bola R$349,99 Agora tem esses aqui, ó Que é de carrinho Aqueles que a gente usa Normal A gente não, né? Cada um usa um tipo R$59,00, R$99,00 R$89,00 Olha quantos E aqui, gente Qualquer marca é boa Tá? Não precisa Precisa pegar a marca mais cara Aqui, qualquer marca é boa Normalmente você Se você compra um Um exemplo, né? Você vai comprar um aspirador Às vezes por um Por, sei lá, 5 euros Eles te dão uma garantia de Ah, o Vaporeto, ó Eles te dão Tem outros aqui também, ó Eles te dão uma garantia de Mais 4 anos Então, vale a pena Olha quanto Olha a variedade De aspirador Aqui varre a casa Só que o que é? Olha quanto Passar um pouquinho mais rápido Aqui Olha, aqui tem os sacos De aspirador R$7,99 A gente chegou aqui agora Na parte dos tablets Como eu tava falando aí Do aspirador Qualquer marca aqui é boa Tá? Então, olha os preços R$129,00 Olha, da Samsung R$129,00 Olha isso Preço legal É o que eu falei Não precisa comprar o mais caro Porque o mais baratinho Também serve Claro que vai do gosto, né? Mas não é porque Ah, não Eu vou comprar o mais caro Porque Senão não presta Presta sim Olha esse R$199,00 R$1,00 Lenovo Mais baratinho R$169,00 R$144,00 R$1,00 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 São menores São menores R$329,00 R$329,00 Olha esse aqui R$229,00 Olha quanto, gente Lenovo R$2,00 R$1,00 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 E mais Nossa Senhora Tem muito mais Da HP R$ 599, R$ 499 Gente, tem muito, 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 muito É, pra quem gosta da Apple Macbook R$ 1689 Que nininho Tem outro aqui, ó R$ 1229 Aqui Pessoal que gosta aí, que entende Aí, gente, ó Está o preço pra vocês Nesse aqui Agora, este Nesse aqui R$ 159 iPhone 13, R$ 769, tem uns gigas, quanto mais gigas mais caro, o 14, R$ 889, esses são 828 gigas.